Olá, alunos preparados? Vamos para mais uma aula de informática comigo aqui? Então, sempre lembrando antes, pessoal, da gente começar a nossa aula, que nós temos lá os nossos cursos de informática para concursos no site veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo, certo? Vamos lá então para a nossa aula de hoje? Valeu! A questão diz assim, um usuário deseja desinstalar um programa de seu sistema operacional Windows 10. Qual orientação seria apropriada como um passo inicial para atingir o objetivo? Letra A, selecionar o menu Iniciar, Configurações, Software? Letra B, selecionar o menu Iniciar, Alterações, Hardware? C, clicar com o botão direito no menu Iniciar, Desinstalar um Programa? Letra D, selecionar o menu Iniciar, Configurações, Aplicativos? Letra E, selecionar o menu Iniciar, Alterações, Aplicativos? E aí, pessoal, quando a gente usa o Windows 10 e alguém quer desinstalar um programa, qual é o caminho mais adequado? Que ele ainda diz qual orientação seria apropriada como um passo inicial para atingir o objetivo, que é então desinstalar o programa. O passo inicial não é completo, mas quais seriam os passos iniciais? Vamos ver isso aqui no passo a passo. Olha só, pessoal, aqui está o meu Windows 10 aparecendo aí na tela, certo? Quando a gente clica aqui, pessoal, no botão Iniciar, ou pressiona a tecla de logotipo do Windows, que também aparece o menu Iniciar, nós temos essa rodinha dentada que se chama Configurações, que eu estou mostrando aqui para vocês. Quando a gente clica aqui no botão Configurações, até vou sair da tela para não atrapalhar vocês, aparece esta janela de Configurações, onde a gente tem várias categorias de Configurações. Uma delas, observa aqui comigo, se chama Aplicativos, que eu estou destacando aqui, até vou deixar maior para vocês enxergarem. E aqui dentro da categoria Aplicativos, que nós temos dentro de Configurações, tem escrito Desinstalar, Padrões, Recursos, Opcionais. Então, para desinstalar um programa, a gente entra em Configurações e clica em Aplicativos. É nessa categoria aqui que nós temos que clicar. E aí, então, a gente consegue entender que isso é o passo inicial para que a gente faça a desinstalação de um programa. Então, repetindo aqui, pegando as questões, o ideal mesmo é clicar no menu Iniciar, depois Configurações, que é aquela rodinha dentada, e então clicar na opção Aplicativos, porque isso vai nos permitir entrar em opções que nos permitem desinstalar aquele programa, certo? Agora, por que não a letra A? Porque diz Selecionar o menu Iniciar, Configurações, Software. Não, é menu Iniciar, Configurações, Aplicativos, e não Software. Ah, professor, mas aplicativos não são software? São, mas a opção não se chama Software, se chama Aplicativo, e ele está pedindo sobre o Windows 10, então vale as opções do Windows 10. Letra B, Selecionar o menu Iniciar, Alterações, Hardware. Tudo errado. É o menu Iniciar, está certo, mas não é Alterações, é Configurações, e não é Hardware, é Aplicativos. A letra C botou Clicar com o botão direito no menu Iniciar e Desinstalar um Programa. Quando a gente clica com o botão direito no menu Iniciar, vou fazer isso agora para vocês, vou clicar com o botão direito, abre um menu de contexto, só que nesse menu de contexto, observa, ali não tem opção Desinstalar um Programa. Certo? Então, quando a gente clica com o botão direito, o certo seria dizer, clicar em Configurações, depois Aplicativo, aí estaria certo. Clicar com o botão direito no menu Iniciar, depois em Configurações, depois Aplicativos, estaria certo, mas só clicar com o botão direito e escolher a opção Desinstalar Programa, não tem essa opção aqui. Por isso que o certo é clicar com o botão esquerdo, a princípio, Configurações, ou com o botão direito, Configurações, abre esta janelinha, a gente clica em Aplicativos, como eu mostrei. Por isso que a letra C está errada, porque ele diz clicar com o botão direito no menu Iniciar e Desinstalar um Programa. Não, porque essa opção Desinstalar um Programa não aparece de cara, tem que clicar com o botão esquerdo ou direito e escolher Configurações e depois Aplicativos. Por isso é errado a letra C. A letra D diz, selecionar o menu Iniciar, Configurações, Aplicativos, é o gabarito da questão, como a gente já viu, e a letra E, selecionar o menu Iniciar, Alterações, Aplicativos. Qual o erro da letra E? Que não é menu Iniciar, Alterações, Aplicativos, é menu Iniciar, Configurações e depois Aplicativos. Por isso, errado aí também a letra E de Equador nessa questão. Valeu, pessoal! Mais uma aula importante para o nosso estudo da informática. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, deixa comentários dizendo o que está achando desses vídeos e também se inscreve aqui no canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal! Grande abraço e bons estudos!